A CIDADE NO BRASIL 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 bastante terreno e são em dois lugares na rua Américo que não era enorme era outro e na rua do Fanato quando as pessoas tinham familiares que convidavam para vir para o bairro então qual era o ponto de referência? era a casa do Izo o armazém do Patané ou o armazém do Amorate ou o armazém do Paulino na verdade eu acho que a guerra resolveu para a Vila Prudente essa miscigenação porque os lituanos eles fugindo da área deles fundaram, eles se aglomeraram aqui na Vila Zelina lituanos, ucranianos russos, alemães e acabaram fazendo a comunidade crescer muito ali eu conheço russo polaco polonês hungarês desde 1930 eles eram vizinhos nossos aqui embaixo tem umas famílias inclusive tem até um que era nós chamamos o filho dele de padreco porque ele era filho de um padre dessa igreja era o padreco é a igreja e o padre é russo ainda é a igreja só que os padres russos podem casar ele tem vários filhos a nossa religião é assim olha a gente crê em Deus em santos e nossos padres são casados tem filhos ele educa a família dele além de educar a família dos outros essa paróquia é a primeira igreja russa ortodoxa no Brasil construída aqui por um missionário que veio da Rússia ainda ele ficou conhecendo a colônia aqui na Vila Alpina conseguiu junto com os moradores locais daqui com contato com o doutor Vicente Giacalini que ele era praticamente dono de quase toda a Vila Alpina aqui e estava começando o loteamento aqui nesse local eu sou russa mesmo nasci na Europa há 55 anos eu moro aqui no Brasil nós ficamos na Itália depois da Itália nós pegamos um Provence um navio e viemos pra cá pra Santos de Santos viemos pra cá primeiro eu passei mal no navio que sou vendo porque a gente não come nada a gente quer xeretar em tudo passei mal, mal, mal aí tiveram que me dar presunto gordo pra gente comer pra passar as ânsia estamos aqui desde 51 que tinha muitas famílias morando aqui na Vila Bela só nessa rua, na rua de baixo tinha quase mais de 15 famílias eu lá já não tinha ninguém perdi meus familiares no tempo da guerra então eu fiquei só então naquela época pra mim era assim tanto faz apanhar como bater era a mesma coisa então pôs o peito pra fora do mundo pra ver o que que dá deu isso aí eu era lá onde eu morava lá no eu não vi quase guerra nenhuma sabia que tava em guerra era uma cidadinha bem pequena e aldeia mais pequena ainda então só via avião passar lá a gente sentava embaixo da área e ficava contando 20, 30, 40, 50 avião tudo junto chegava até a estremecer o chão minha mãe o dote da minha mãe era uma vaca pelo menos uma vaca ela ganhou de dote e meu pai não tinha pra o que dar pras filhas de dote se as moças não tinham dote não casava então que era preocupação então eu sei que a mamãe eu ia falar que ele foi na casa do vizinho quando voltou falou vamos para o Brasil quando meu pai queria comprar o terreno levaram ele na Vila Azelina ele falou como é que eu vou trazer a minha família que era só mato tanto a Vila Azelina todo aquele lado lá o nome das rugas eram numeradas não era Rua 11 Rua 14 Rua 15 mais tarde que receberam os nomes a Vila Azelina progrediu depois que foi construída a igreja a Vila era bem atrasada nós viemos aqui não tinha nada e continua não tem que nem antigamente eu por exemplo eu sempre procurava lugar onde tinha um bailinho qualquer coisa aí quanto era solteiro não porque a brincadeira era que não vai vem não era na Vila Azelina não tinha nada chama-se o footing mas na nossa na nossa joventude era o vai vem em que os jovens ficavam parados e as moças ficavam passeando na rua Capitão na rua Capitão não saia muita briga entre os os bichos d'água e a turma do oriente muita briga os bichos d'água eram os russos os poloneses poloneses o que mais tinha não assistia nada mesmo o negócio lá era na base de lei assim ou você se comporta ou apanha ou cai fora porque eles vinha lá e queriam cantar os meninos da Vila Prudente então eles apanhavam para a boca e a recíproca era verdadeira é briga é briga é briga é briga é russa é mais ou menos igual a quer ver uma raça que eu posso dizer por fons e libanês essa raça do oriente enquanto são moças até 20 22 anos é uma beleza passou daí beleza deles acaba não sei porquê viu não é verdade mesmo beleza deles acaba como que é ela já não fica tão bonita elas são bonitas são bonitas até os 22 25 anos depois perde perde o brilho perde tudo não é que nem a nativa aqui que com uns 50 anos você vê cada mulher que ela não é não é verdade não é a praça centenária da Vila Prudente hoje que era o centro era um campo de futebol onde os moradores da época jogavam futebol no fim de semana mas acontece que aos fins de semana aos domingos também acontecia a missa que os padres do Cristóvão Colombo vinham rezar na hora da Eucaristia na hora quando o padre levantou a hóstia alguém de lá do campo por alguma razão jogou a bola e a bola bateu no cálice e caíram as hóstias e o cálice é o chão e os antigos contam assim que o padre além de ter ficado muito furioso ele disse que a Vila Prudente jamais teria paz os antigos dizem que que pegou mais ou menos 60 não dava enchentes aqui porque tinha muito espaço que nem da rua Francisco Rebelo ali não tinha nada então quando chovia muito formava um verdadeiro mar depois foi construindo pavimentando aí começou a encher as casas todas porque não tinha espaço para água principalmente na cabeceira do Tamanduatei o rio vem já na plena que a gente chama vem cheio e as nossas águas não conseguem adentrar ao rio Tamanduatei o rio agora ele é reto foi retificado mas o rio vinha até aqui perto de casa assim já era deu assim quando era a gente saia da escola em 37 mais ou menos então estava aquele calor que você não aguentava aí você descia devagarzinho na beira do rio e chegava lá na frente tinha que nem uma prainha assim né ficava água um pouquinho água se chegava assim você via aquela traíra desse tamanho se chegava devagarzinho aí jogava elas para fora aí saia pulando ela é gostosa rapaz nós temos aqui ela 51 anos de documento mas essa favela pela lógica ela deve ter 75 anos porque tem pessoas de 70 anos que moram aqui dentro é bem dizer nasci nasci me criei aqui 25 anos de idade me criei aqui na favela já tem 70 e pouco né você chegou em quanto chegou em você chegou em eu sei que eu tenho 34 anos dentro quando essa favela quando essa favela foi ela não foi invadida pela favela do Cambuci coisa que eu não sabia ela não foi doada ela foi invadida pela favela que tinha no Cambuci depois de depois de aí aí invadiram essa favela aí quando eu cheguei aqui tinha 12 só 12 barracos coisa que eu não sei já sabe aí não existia nem luz nem existia encanação não existia nada no momento eu sou síndica do condomínio aqui no Jardim Avelino do condomínio temos o playground para as crianças tem sala de recriação tem mini-golf tem quadras esportivas não vejo pontos negativos aqui a favela é um problema acho que o pessoal tinha que verificar com carinho essa parte porque cada vez está maior a gente passa por lá cada vez está maior não sei deveria um projeto elaborar um projeto para sanar essas pessoas feitadas que deveriam estar em um lugar melhor se diz reurbanização na boca de muitos é desmachar e começar do zero aí vai nos prejudicar vai vir Singapura ou vem predinho isso aí você vai começar a pagar de novo enquanto você não está podendo sobreviver aí você vai se tirar daqui o pessoal não aceita se o pessoal sei lá colocasse em algum outro lugar fizesse um projeto para eles para não porque passa lá em frente dá uma coisa assim é diferente e cada vez maior cada vez maior quando fala-se reurbanização esteve aqui ao lado nós tivemos mais de mil mil e duzentas famílias que foram levadas para o outro lado do mundo essas pessoas seriam eu vou ser bem o claro seriam carroceiros aqui dentro de São Paulo eles sobrevivem e para onde levaram eu não gostaria de falar a palavra pesada mas eu vou falar isso ele acaba saindo de lá para ter que pedir esmola que não dá nem para ele trabalhar e de onde ele está para ele vir pegar uma carroça aqui ele vai chegar aqui meio dia como é que esse cara vai catar papelão chegando da cidade tiradente a vila para o dente dentro de favela tem problemas mas tem muita gente boa eu ainda conheço pessoas maduras que ele não gosta de dar o endereço dele de dentro da favela mas é a maior besteira que eu digo quando eu era assim tinha menina de 17 anos existe a discriminação nas firmas entrei numa firma quando a carregada descobriu que eu morava na favela ela andava comigo para todo canto vamos ali tomar um cafezinho mas ali eu ia quando ela descobriu que eu morava na favela ela não falou mais comigo quando foi com dois, três meses me mandou embora porque eu morava na favela o preconceito é o favelado que faz ele não pode se sentir favelado o que você faz lá eu sou amigo dos amigos muitos cobram como presidente e não gostam dessa palavra eu acho bonito para agente comunitário esse negócio de presidente nem para o Lula não pegou bem o que dirá para um favelado o bairro foi muito carente em fazer com que o empresariado local apoiasse as atividades do bairro era muito difícil Vila Prudente pegou as características do centro e até da MOC então a maior característica comercial é a de serviços um bairro já instalado consolidado que você não tem áreas livres para crescer alguma outra modificação do uso do solo estamos propondo mas nada que transforme o bairro e na minha opinião nem pode se transformar muito porque você aí tira a história do bairro a gente nós viemos aqui e a gente se preocupava não para nós para ver se os filhos depois têm alguma lembrancinha porque se não tiver essa igreja aqui não tivesse a cidade pouca pouca gente ia saber alguma coisa eu fazia parte de um grupo folclórico russo meus filhos também dançavam no grupo folclórico russo tem foto deles tem tudo é gostoso primeiro grupo aqui depois que de 47 primeiro grupo de dança foi eu e meu cunhado esse não esse aqui não o outro que eu tenho nós dançávamos a gente faz borscht a gente faz trogonó a gente faz vareniki que é ravioli russo recheado com batata tem outros recheados com carne a gente faz pirashqui que são uns bolinhos assim redondos recheados também pode ser com repolho pode ser com carne pode ser com batata é muito bom viu agora nós estamos quase que nem o Brasil que nem brasileiro arroz feijão tudo mais faz sabe ainda nossa ucraniana que é sopa e biteraba feita de biteraba né é vermelha charuto aqueles bom não tem não tem outro nome mas eu vou te falar que nem pastel só que é de batata é meu pai que trouxe a receita doméstica do pão preto que é a fermentação é natural e e ele conservou aquilo em o pessoal que era mais muita muitos lituanos que moravam por lá uma padaria pequena só tinha pão eu tinha nove anos quando ia comprar pão lá na padaria deles e o pão era tão gostoso que andando para casa eu comia casquinha do pão então a mamãe dizia tivesse comprado mais porque eu comia casquinha ficava pouco pão para casa tivesse Então, para nós a vida foi, graças a Deus, foi difícil, mas foi uma vida sacrificada, mas foi boa. Ele fala de hora em hora. Não tínhamos, assim, ninguém específico nessa região. Vou pedir para repetir a resposta. É só um momentinho passar o trecho, que é o trecho. Então, olha, viajando de trem, né? De trem, né?